Música Hora de fazer valer a pena Os peitos da vitória estão a nosso favor Esse é o seu último jogo Final round Fight Vão embora! Você ganha! Ninguém me segura! Você vai ver o melhor da capoeira! Você vai ver o melhor da antiga melhor! Fech o dólar e aSM. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fight. Round 4. Fight. Final round. Fight. 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 Amalobrado! Agora! Você terá outra chance, como eu, Tino. Se inscreva no canal, não é meu canal. Você pode fazer Like, ou Gonna, ou твоi, Tino. Agora! Desse inscreva no canal. Então é só um vídeo, muito relax. E então ficou like!